Estou apaixonado por essa mulher Ela tá roubando o meu coração Mas ela não sabe do que sou capaz Faço qualquer coisa por essa paixão Liguei no celular, ela não me atendeu Mandei uma mensagem na caixa postal Eu tô implorando pelo amor de Deus Se não me responder, ela vai me ver mal Vou fazer greve de fome, posso até morrer Eu não vou dormir enquanto eu não te amar Não tô nem aí se o ar da me prender Estou apaixonado e o preço eu vou pagar Vou fazer campanha na porta do pé Vou passar a noite em frente ao seu portão Eu não vou comer, eu não vou beber Vou fazer jejum por essa paixão Faço qualquer coisa pelo seu amor Oh, seu segurança me faz um favor Interfona pra ela e conta pra ela Como é que eu tô Liguei no celular, ela não me atendeu Deixei uma mensagem na caixa postal Eu tô implorando pelo amor de Deus Se não me responder, ela vai me ver mal Vou fazer greve de fome, posso até morrer Eu não vou dormir enquanto eu não te amar Não tô nem aí se o guarda me prender Estou apaixonado e o preço eu vou pagar Vou fazer campanha na porta do pé Vou passar a noite em frente ao seu portão Eu não vou comer, eu não vou beber Vou fazer jejum por essa paixão Faço qualquer coisa pelo seu amor Oh, seu segurança me faz um favor Interfona pra ela e conta pra ela Como é que eu tô Vou fazer campanha na porta do prédio Vou passar a noite em frente ao seu portão Eu não vou comer, eu não vou beber Vou fazer jejum por essa paixão Faço qualquer coisa pelo seu amor Oh, seu segurança me faz um favor Interfona pra ela e conta pra ela Como é que eu tô Interfona pra ela e conta pra ela Como é que eu tô Interfona pra ela e conta pra ela E conta pra ela e conta pra ela Obrigado.